Vou cantar a chimarriba e uma moça me pediu Não quero que a moça diga, ingrato não me serviu Não quero que a moça diga, ingrato não me serviu Ai, 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 ai Vamos dançar aqui moçada ao som da linda chimarriba Aproveitemos logo tanta cara bonita Vamos dançar aqui moçada ao som da linda chimarriba Aproveitemos logo tanta cara bonita A chimarriba que eu canto veio de cima da terra Rolando de garindalho até chegar nessa terra Vamos dançar aqui, mozada, ao som da linda chimarrita Aproveitemos logo, tanta cara bonita Vamos dançar aqui, mozada, ao som da linda chimarrita Aproveitemos logo, tanta cara bonita Vamos dançar aqui, mozada, ao som da linda chimarrita Aproveitemos logo, tanta cara bonita Vamos dançar aqui, mozada, ao som da linda chimarrita